Música Olá, eu sou Renata Corsini e este é o programa Por Dentro do Governo. O Ministério da Defesa vai lançar em março do ano que vem o primeiro satélite geoestacionário brasileiro. O equipamento de última geração vai trazer vários benefícios para o país, como a universalização da internet. Quem explica para a gente é o ministro Raul Jungmann. Esse satélite representa para nós três coisas. Em primeiro lugar, um grande salto tecnológico para dominar a tecnologia de satélite, em termos de aquisição e também de transferência de tecnologia. Em segundo lugar, ele representa a possibilidade de ampliação da banda larga, que poderá ser universalizada, chegará aos lugares mais distantes do nosso país. Nos garantirá também segurança nas comunicações, porque se o satélite não é seu, basta alguém desligar o satélite e todas as comunicações do governo, em termos de defesa, elas cessariam. Então, um enorme avanço em termos efetivamente de segurança e de, por exemplo, controle de blindagem das nossas comunicações, tanto governamentais como defesa. E, por último, representa também uma boa oportunidade de negócios, porque nós podemos vender, está certo, acesso a essa banda larga e a outros serviços que são realizados dentro desse programa, que é do satélite geoestacionário. Que deve ser lançado em março de 2017, lá na base espacial de Kourou, na Guiana Francesa. Então, nesse sentido, é um salto tecnológico, é uma conquista em termos de segurança para o Brasil e é também a possibilidade de universalizar o acesso à internet, à rede social, enfim, a tudo mais para todos os brasileiros e brasileiras, mesmo nos mais longínquos confins do nosso país. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!